Fala galera, frota na área. O vídeo de hoje quase que não sai. Tive umas questões pessoais, são 10 horas da noite e tô gravando agora. Mas vamos lá, o vídeo vai ser um pouquinho mais rápido hoje, um pouco mais conciso. Vamos ver o que que tá rolando, só pra não deixar vocês desatualizados. Primeiramente, na loja de hops. Cupom de promoção, mano, tu percebe? Eu ainda nem vi a lista do cupom. Mas eu sei que é uma bosta, quando eu tô aqui em Mohawk, na frente da máquina, e não tem ninguém. Ninguém, ninguém, só tem um bote aqui, de Vendezene. Então, já sabe que é maravilhoso, né? Só que não. O que mais que tem aqui? Colar do trevo dourado, esse item era pra ter vindo junto com os outros 3 colares, estava no patch, não veio por algum motivo, mas veio agora. SP máximo 5%, resistência à propriedade vendo 20%, interessante. Ao receber dano físico corpo a corpo, 5% de chance de autoconjurar, ira de Thor nível 1, acessório nível 100 em todas. Hum, esse aqui é legal, em relação aos outros. Visuais novos. Olhos macabros, chapéu espanta mosquito, chapéu de sorveja, tá certo. Chapéu de fogueira, visual, aí visual antigo, capuz felino, seringa de mentirinha, lutadora de rua, couvo fofoqueiro, cartola recheada, boiando uma areira aposentado, guardiã dos penteados, possessão de Dana-Ri, do Ney. É esse negócio aí, é ué. Bochechas da paixão, máscara de segurança, nossa cara, só visual. Abafador de orelha de coração, estola do demônio, esse aqui tem uma certa procura, tem uma galera que gosta dele. Livro obscuro, equipamento antigo, tentáculo afiado, meu Deus, habilita a arremessar, toma rock, chapéu de penas arco-íris, isso não tava saindo novo, um dia desses eu tirei esse lixo. Penso de mimir, 20 mais 4, com a injuração variável 3%, nada disso aqui vale a pena. Chicla e menta, vale a pena. Chicla e menta é legal pra você ter ali um, um char full suporte, se você não se, se você não tem problema em quebrar a conjuração, se você já é IC. Tolerância a sono 100%, lembrando que o chicla e menta pode ser encantado no evento de morroque. Então você pode colocar aqui um AB2, um SPD1%, conversão de SP, etc. Antihorário, isso aqui é legal. Diadema do Grifo, pra RG predominantemente, tem que ter 108 de A de base, não sei se compensa muito, foi bom na época, hoje em dia já não rola mais. E aqui na última página, Anel Imperial também, com junto com a Diadema do Grifo, Tempo de Cujuação, Crux Magnum, ah, não. Mochila do Amistir curativa, mochila do Amistir gananciosa. Nossa, definitivamente a mochila que dá ganância é, ó, topíssima. A gente vai te dar taxa de XP e drop a cada dois refinos, isso aqui pode colocar no mais 12 e ser feliz. Essa aqui é brava, essa aqui eu recomendo, inclusive acho que eu vou pegar uma pra mim. A curativa, habilita a cura, né? Acho que não, não sei, provavelmente não. Diadema do Serafim por 14k de hops é meme, né? Vamos respeitar, tá certo que... Não, não tem nada certo, é 14k de hops, é muito caro pra uma Diadema que você vai pegar de 100kk. Compre pro kk, a gente não pro hops. Cota do Dragão Maligno, 14k de hops. Hum... Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, antes de eu me alongar demais. Cota do Dragão Maligno, Massa da Valkyria e Vestido Abissal. São três equipamentos bons. Vestido Abissal continua sendo meta pra N classes de PVM. Eu tenho Vestido Abissal, que o meu sonho é colocar uma Amorra do Pesadelo nele. Então, mas Abissal com TG, Abissal do Abissal, Abissal Abismal, ainda são excelentes pedidas. Ainda é meta, essa é a palavra, meta. Massa da Valkyria Mágica é a mesma coisa, também meta aí pra N classes, pra diversos usos, pra suporte, enfim, bom pra caramba. Cota do Dragão Maligno também pra sustain, é muito boa, eu gostava demais de usar isso aqui. Então, são equipamentos bons. A própria será fim. Mas, novamente, entra a questão do valor em hops. 20k de hops, 18k de hops, 14k de hops. Você provavelmente consegue achar isso por cacais, a um preço acessível. O item já refinado, já com a carta que você quer. Então, vale a pena dar uma pesquisada. Mas, que são equipamentos bons, são sim. Máquina de cupons, lista de prêmios. Com 30% de chance. Poção menos Age, menos Dex. Ou, menos Int, menos Sorte. Ou, menos Força, menos Vite. Isso aqui são poções que, quando você usa, aqui nos seus atributos, você perde um. Por exemplo, vamos supor, eu tô aqui com 126 de Vite. Se eu uso uma poção menos Vite, eu vou perder. Vou ficar com 125 de Vite. E, esse valor aqui dos pontos, volta aqui pra eu distribuir, entendeu? As poções são boas, né? Mas, é, aí vai de você. Se você estiver precisando muito, tenta a Sorte. Há 5% de chance. 5 poção de Guiaque, 2 de Fruta dos Gatos. Tinha gente precisando de Fruta dos Gatos, mas 5% é zoado. 2% de chance. Ou 5 Oridekon Enriquecido com 5 Oridekon Perfeito. Ou 5 Elunio Enriquecido com 5 Elunio Perfeito. E a 1% de chance. 3 Benção com uma Ilha do Deus do Mar. É. Tá explicado por que que não tem ninguém aqui, né? Que bagulho... Zoado. Que bosta, viu? É, ué. Aqui nas notas da manutenção. Eventos iniciando. Cupom de promoção. Fica 2 semanas. Log e ganhe. Do dia 21 até o dia 18 do 7. Ok? Cadê? Vamos ver. Tá rolando log e ganhe também? O que que tá rolando aqui hoje? Vamos dar uma olhada. Primeira fileira. 3 poção infinita. 2 lata pra gato. 3 poção menor de mana. 3 média vida. E 3 Benção de Ti. Aí na segunda fileira. Chiclete. 2. Mais 3 poção infinita. Mais... Ah, vai repetindo. Menor de mana. Média vida. Benção de Ti. Hum. Terceira fileira. Hiperaçucarado. Doce mágico. 2 de cada. Pó místico. 5. Aí menor de mana. Média vida. Benção de Ti. E na última fileira. 50 vale presente de costume. Mais 2 chicletes. Poção de inventário. E 10 medicina milagrosa. Ó. Cês vivem pedido aí. Falando que... Só dá uma medicina é meme. Tá certo que 10 também não é muita coisa não. Mas... Melhor do que uma, né? É... Tudo repetido, né? No total tem... É... Não tem muita coisa não. Mas... Menor de mana. Média vida. Poção infinita. Chiclete. Não tá muito ruim, não. É... Marromeno. Marromeno. É uma bosta. Eventos que continuam. Mapas especiais. Mais uma semana no Valhalla. Aqui no Tor já acabou. Rafa da... Rafa da rifa, mano. Rafa da... Rafa da rifa... Rafa da rifa... Onde somente o líder podia adquirir a quest de matar roborings no computador principal. Cara, alguém colocou aqui nos comentários há uns dois meses atrás, um mês atrás, falando sobre isso. Eu não tava sabendo disso. Eu não tava sabendo disso, que eu ali acabei esquecendo. E desculpa, amável inscrito. Perdão pelo vacilo. Eu não vou ter aqui aquele resuminho do Cafra News, que eu mostro pra vocês toda semana, porque quem faz aquele resuminho é o Felipe, que me auxilia nisso, e o Felipe está sendo escravo do trabalho. Se você quiser ter o resuminho do Cafra News de toda semana, comenta aqui embaixo. Hashtag, liberto o Felipe. Felipe, você é brabo demais. Seu trabalho é maravilhoso. A única coisa que eu sei do Cafra News de ontem é que confirmaram chefenia pra agosto, então partiu estocar consumível. Ponte Will Smith. Confia. Pessoal, como eu falei, quase que eu não iria gravar o vídeo essa semana. Quase mesmo. Cheguei aqui em casa agora, 10 horas da noite, e eu pensei, pô, o que eu prefiro? Tomar um tiro ou gravar esse vídeo? Eu, particularmente, preferia tomar um tiro, mas eu fiz melhor. Tomei um tiro por vocês e eu venho aqui gravar esse vídeo. Então, se você curtiu, se você gosta de se manter informado, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e mostrar pros amigos. Isso aqui ajuda a gente demais a continuar. Pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.